Uma vez ao meu querido companheiro Alexandre Bernardo Vou fazer um momento aqui só Só com vocês Obrigado Essas são duas canções teoricamente novas Porque elas ainda não estão gravadas em disco Mas que eu já venho cantando em alguns shows Então elas já estão no corpo Já estão sendo deglutidas pelo meu espírito A primeira delas é uma parceria minha Com o Paulinho Mosca Grande compositor e querido amigo Chama Depois de Amanhã O que o tempo vai falar de nós Quando o dia amanhecer Que dirão cortinas e lançoias Os beijos sem iguais quando a história se escrever Que cinema vai falar de nós Quem vai nos interpretar Quantos livros vão ter para nos contradizer Quando a noite arrebentar Depois de amanhã 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 Que lembranças vão sobrar de nós Se não há como adiar Não há como te inspirar de mim Nem respirar o bastante pra estender esse fim Depois de amanhã Depois de amanhã Depois 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 de amanhã 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 Depois